Boa tarde a todos, aberturas 14 horas do dia 31 de maio de 2016, declaro abertos os trabalhos da 18ª sessão semanal do exercício, registrando que se encontram presentes até o momento, os vereadores Antônio Bugalú, Rafael de Oliveira e Jorge Luiz Martins. Pauta matérias em trâmite adiada, tivemos projeto de lei 20 de 2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017 e de altas providências, como nós vimos após as audiências públicas, o relator designado, o vereador Antônio Bugalú, e o relatório, conforme já foi nos passado, pela aprovação. Coloco em votação aí o relatório, está aprovado por unanimidade. Em regime ordinário, com prazo do relator em 24 de 5 de 2016 e da comissão em 1 de 6 de 2016, projeto de lei 16 de 2016 do Executivo Municipal, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social do município de Bragança Paulista. Temos como relator designado eu, o vereador Rafael de Oliveira, conforme visto aí pelos vereadores, o relatório pela aprovação. Coloco em votação o relatório. Está aprovado por unanimidade. Em regime ordinário, com prazo do relator em 31 de 5 de 2016 e da comissão em 8 de 6 de 2016, moção 4 de 2016 do vereador Jorge Luiz Martins, do PROERD, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a construção de ecopontos no município. Temos como relator designado o vereador Antônio Bugalu, relatório pela aprovação, coloco em votação. Está aprovado aí o relatório. Já tínhamos debatido um pouquinho semana passada, né, vereador, a respeito dos ecopontos. Posso ajudar aí na sustentabilidade, na parte de reciclagem, tudo isso aí pode ser expandido aí. Uma ótima moção, parabéns. E na próxima sessão eu estarei demonstrando algumas atividades de outros municípios. Show. Registar a presença do vereador Miguel Lopes. Projeto de Lei nº 17 de 2016, do Executivo Municipal, que altera e acrescenta artigo à Lei Municipal 3.225, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a política municipal do idoso, cria o Conselho Municipal do Idoso e dá outras providências. Temos como relator designado a vereadora Fabiana Alessandri. E o relatório, como já vimos pela aprovação, coloca em votação o relatório. Está aprovado por unanimidade. Moção 9 de 2016, da Comissão de Educação ao Excelentíssimo Sr. Governador do Estado de São Paulo, manifestando apoio desta Casa ao Movimento de Apoio à Cidadania Fiscal, na luta pela reconsideração das novas regras de restituição de crédito do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, conhecido como Nota Fiscal Paulista. Temos como relator designado o vereador Jorge Martins. Pedi mais uma semana. Está pedindo a prorrogação aí. Está prorrogado por mais uma semana o prazo. Recebimento de matérias em regime ordinário com prazo relator em 7 de 6 de 2016 e da comissão em 15 de 6 de 2016. Projeto de Lei Complementar 13 de 2016 do Executivo Municipal, que disciplina os procedimentos relativos ao repasse de depósitos judiciais e administrativos ao município de Bragança Paulista, nos termos da Lei Complementar Federal 151 de 5 de agosto de 2015 e da outros providências. Temos como relator designado o vereador Miguel Lopes. Moção 10 de 2016 do vereador Valdo Rodrigues, que requer por meio de apelo desse Legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação do Programa Municipal de Educação Fiscal. Temos como relator designado eu, vereador Rafael de Oliveira. Trazer antes do encerramento o assunto aí aos nobres pares. Semana passada nós tivemos a abertura do edital de licitação para a contratação, a concessão de uma empresa que vai tomar conta aí do sistema de Zona Azul, sistema de estacionamento rotativo na nossa cidade. Tive uma moção aí em 2013 aprovada por essa Câmara, depois eu trouxe as comissões que eu fazia parte, comissões de assuntos socioeconômicos, depois, posteriormente, a Comissão de Finanças e Obras. Tivemos apoio de vários vereadores, vereador Jorge, vereador Rita, vereador Fabiano, Miguel, Bugalú. Nós estivemos empenhados nesse trabalho quase quatro anos, completando. Graças a Deus foi dado mais um passo nesse sentido, com a abertura da licitação. Então, a gente fica feliz que nossa moção, essa casa aprova as moções, às vezes a gente demora um pouco, mas em alguns momentos o Executivo começa a tomar partida e ouvindo o que a gente está tentando representar, nesse caso, os comerciantes do nosso município. Temos a vinda de um shopping para o final do ano, com certeza vai ter um impacto grande aí na zona comercial, principalmente central da nossa cidade, e essa concessão para a instalação de parquinhos, outros sistemas de estacionamento rotativo aí democrático, eles vêm a modernizar esse sistema, e o consumidor só tem a ganhar e os comerciantes também. Então, é um trabalho que essa casa se desenvolveu aí, desde a nossa moção, através das comissões, depois várias e várias reuniões que nós fizemos, tanto aqui como fora desta casa também, envolvendo os comerciantes, chamando os comerciantes para o debate. Tivemos aí 99% de aprovação da ideia, antes de darmos sequência aos nossos trabalhos, e agora a Prefeitura deu esse passo e a gente fica feliz aí que está, pelo menos essa parte está sendo modernizada no nosso município. É, depois de um bom tempo, a gente vê cidades vizinhas, são exemplos, eu falo que não tem que inventar a roda, a roda já existe. Então, são cidades que sobrevivem, que fazem o seu desempenho, infelizmente estamos chegando no fim do mandato para estar fazendo, mas eu fico também feliz que vai ter essa novidade para Bragança. Tanto é que vai chegar numa hora que vai ser um pouco pesada, até nessa questão do shopping que o senhor colocou, mas eu acredito sim que ela vai ajudar um pouquinho na rotatividade, e eu acho que vai dar uma qualidade de vida melhor para Bragança. E até receita, quanto o município deixou de arrecadar, pois hoje os guardas municipais, os agentes de trânsito, eles não dão conta de toda a cidade fazer o serviço da fiscalização da Zona Azul e de todas as outras ocorrências que tem na cidade toda, porta de escola, cruzamento, acidentes e tudo isso. Então, eles não dão conta desse trabalho, fica sobrecarregado, por isso que a Zona Azul não tem só a efetividade aí. Quanto deixou de arrecadar o município nesses anos, que poderia estar arrecadando, revertendo em melhorias do trânsito, revertendo em melhorias aí na qualidade do serviço do trânsito, e infelizmente mais tarde do que nunca. Até colocando também que nós temos o funcionalismo restrito, enxuto, na realidade desenvolvendo uma função que às vezes até se multiplicam dentro daquilo que ele tem de competência, ele já passa um pouquinho para mais, e a gente sabe que até o aumento do funcionalismo, às vezes o funcionalismo entende também que o município tem que aumentar a arrecadação, e a arrecadação são feitas com algumas situações dessas, que se aumenta a arrecadação, e dá uma qualidade melhor para a cidade também. Exatamente. Ficamos felizes aí, só mencionar hoje, que estamos um passo a mais. Deixo aberto as palavras novos pares, é algum assunto que achar interessante trazer na comissão, fiquem à vontade. Eu gostaria só de deixar, presidente, eu estou ainda fazendo estudo, eu vi hoje uma matéria sobre os parques da cidade, alguns parques que poderiam estar, eu vou dar uma levantada também para a gente chamar aqui para... Os que vão ser criados? Exatamente. É porque, na realidade, já temos dois parques que foram criados, já era para ter um dinheiro investido da parte da educação nesses parques, eu cobrei também logo no começo da minha gestão, e a gente viu que não saiu do papel, e agora estamos chegando nos 45 do segundo tempo, de novo, a gente vê que tem uma motivação. Eu agradeço essa motivação, mas eu acho que temos que ser mais precisos nisso, porque senão vai ficar só no papel de novo, e a gente não vai ver isso sair do papel. Acho que está sendo criado, só que depois de criado tem que ser cuidado, buscar esses investimentos aí, né? Exatamente, são parcerias, PPP. Parcerias, buscar, se tiver algum tipo de verbas federais, estaduais, para a manutenção desses parques, para que esses parques se tornem pontos de lazer, se tornem pontos de referência e de diversão para a família da nossa cidade, da região, para todas as famílias, e não sejam apenas mais órgãos, instrumentos públicos abandonados aí, sem manutenção, como temos vários já. São vários parques, nós percebemos também em algumas cidades, estivem em Guararema, eles têm restaurante nesses locais, automaticamente também faz arrecadação, fazendo essa arrecadação, você dá uma qualidade melhor, tanto para a cidade, como também para o profissionalismo. Quero frisar mais uma vez. Agora, você não consegue fazer a licitação dos quiosques do Praça do Matador, imagina, desses parques, né? É, nós temos que acreditar e temos que forçar para que isso ocorra. Só tiveram três anos para fazer a licitação, não conseguir fazer a licitação do quiosque do Matador, imagina, mais parques, mais licitações. Deixa aberta aí, continua aberta a palavra aos novos pares. Tudo ok. Então, vamos para o encerramento. Nada mais a fim de ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 14 horas e 15 minutos. Ficando, senhores vereadores, convocado para a 19ª sessão da Comissão do Exercício a ser realizada neste auditório em 7 de 6 de 2016, às 14 horas. Muito obrigado a toda a assessoria e uma boa tarde. Obrigado. Obrigado.